E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, na verdade esse é o segundo vídeo desse dia Que hoje é meu aniversário, hoje? Dia 29 de janeiro é meu aniversário, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair E, bom, vocês estão aqui, esse é o quarto onde eu trabalho normalmente, só que vocês estão vendo uma visão diferente E aí tá uma zona aqui em casa que tá maior galera, porque é o meu aniversário, tá? E aí eu queria mostrar um pouquinho pra vocês o que que tá acontecendo Pra começar, o Igor tá aqui, vai o Igor, fala com a câmera aí, ó E aí, Igor? Qual é? O Igor tá em vez, tá lá em churrasco, comendo, cheio na casa, isso aqui, tá aqui fazendo o que? Miniatura de Mario Maker É isso, é isso, a vida desse moleque é essa aí Minha vida é essa aqui, cara, eu que, bom, mas eu já comi pra caramba, DJ Hoje tá bom, pode comer Já comi muito, já tô tranquilão também, eu tô aqui inclusive porque tô precisando sair dali porque eu já tô explodindo Vamos pegar o perfil mais tarde também, né? Vamos, vamos, vamos Chega aí Bom, vocês não estão ligados no bolo, no bolo que fizeram, o bolo não era, Igor? Eu nunca vi nada igual na minha vida inteira Também não É o bolo mais lindo que eu já vi na minha vida inteira, vocês vão ver, é sem exagerar mesmo Naumim Então a gente vai ver o bolo, o bolo quem fez foi a Nubia Nubia Moraes, não é isso? Nubia Moraes Vou deixar o link do Instagram daquela descrição, é loucura, ela faz coisas incríveis e ela deu de presente pra mim o bolo Então vamos ver, chega aí Bruno, que tá fazendo churrasco, olha só o bolo aqui Agora estamos só no queijinho, vai Carme suculenta Tudo queimado, vou mostrar pra vocês direitinho como é que vai ficar Gente, isso aqui é a Thaís, quem segue no Instagram, eu ver lá, eu vou ver o vídeo que vazou Vazou não, postaram lá, né? Só aqui, a Thaís e minha namorada, mostrando pra vocês aí que eu conheço Fala alguma coisa pra eles aí Oi gente, eu sou a Thaís Eu sou a namorada Isso, do Davy Jones Do Davy Jones Muito velho Cara, ela tá tão na sua Você faz o que mesmo? Sou apresentadora do Inside Xbox, que é o canal oficial de notícias de Xbox da Microsoft A gente hoje estamos aqui, no calor desgraçado Tá quente O Dio deve estar passando mal, porque ele tá com isso aí, não vai sair Só acordar Toma aí, vai Cara, ela jogou no chão, irmão Jogou a carne no chão Olha a merda, cara, olha a merda E essa você não pôde Olha que delícia, gente Tá boa essa carne aí, Brunão? Fala aí, Brunão Olha o que acontece Você já viu? Não, não é sério E essa carne aí, ó Vai, Brunão, vai botar Salte bem, total Salte bem, total Salte bem, bolada Que homem lindo, né? Nossa, olha o olho O olho Bem enxuado Fica aquela cara de retardado mesmo, quando fuma essa porcaria E aí, Cavalho? Pode falar uma coisa Acho que a feira é só o meu, sei lá, oito Tem marca aberto, então vai ficar Não parece todo mundo Mas escuta, eu não sei o que eu fio, sinceramente Então vai Caralho Cavalho, São Paulo, tá aqui Caio, da Bahia, tá aqui Didi, Porto Alegre, tá aqui Cristiano, Rio de Janeiro, tá aqui Patrota, Rio de Janeiro, tá aqui E, irmão, Curitiba, tá aqui E aí, o Croce, que é de São Paulo, tá aqui O Dr. Estava, Dr. Estava aqui Agora, vocês nunca mais mais falem o que o chamado Croce, tá? Nunca mais, ele não pode acordar um dia sem notificação pra vocês Ninguém é problema Eu não entendi Eu chamei no Twitter, chamei no Whatsapp Não liguei o meu filho Fim de noranho Eu acho que valia vazar o Whatsapp Eu acho que valia vazar o Whatsapp É isso Pra gerar umas amizades Ah, rit employee Metisato Ah, é cheiro Mas aí, ontem a gente foi na sala de escape 60 Escape 60, sala das piratas Aí esse cassillon foi oúcararam com São Paulo Vamos fazer a gente Amanhã, né Vai ter, eu tente ficar de calma ou, T보 Ainda tem Tem, tem O dia que a gente foi, o Caio tava seco na perna, ó. O Caio falou pra mim, que tudo não é possível, eu catei o cadeado assim e rodei. Não, olha, isso aí não é criminoso, ele deu o cadeado... Dá um close, dá um close, ó. Eu rodei o cadeado, ele abriu. Eu nem voltei pra academia aí. Ele destruiu o cadeado. Aí a gente ficou com a senha e sem o cadeado. Eu que dei o cadeado certo. Não, mas não abriu. Não, mas abriu, aí que a gente tinha uma senha... Porque a gente descartou o que tava dentro. Ou seja, o Caio tava com medo. E o Caio tava seco na perna. Ou seja, o Caio é mais perto ainda. Pro gameplay, pro gameplay. Não, pro gameplay, pro gameplay. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Onde é que eu tô? O Coelho tá na mata! Eee! Logo que eu tá Paolho. Então, o Coelho mandou os stories pra mim, eu tive que vir pra cá, que eu achei que ele já chegará muito próximo. Já chegou a noite. É, o Chico! É, o Chico! É, o Chico! Caralho, foi isso aí! É, o Chico! Tá gravando ele pra mim, né? Parece até menina, né? Vizinho e tal. E aí, a galera lá chega aqui. Nossa, chupinha. Vai falar que não faz? É a chapinha ou não é o seu filho? Não é Esse não é então Pô caralho Mano Eu gostei A nova tag, vai lá com a marca Aaaaaaah Aaaaaaah Não, chapinha, porra Eu bebi ainda, hein Eu já passei com essa porra Caralho, por que que eu fiz isso? É, realmente, por que? Por que que a gente fez isso? Será que é ou não? Vamos provar? Ah não Virou certo Agora bebe, agora bebe Virou bagunça Olha que moça, mano Não Papiou toalha Segura, vai Não, tá bom, segura, prova Nossa, o que que a gente fez, cara? Também não sei, não tem nada a ver com isso Não sei de nada Não sei de nada, tá ligado? Isso mesmo, Igor, isso mesmo Desculpa a participação Vou ir embora, calma Vou te dar um minuto Tá tudo aqui 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 Tá, tá? Tá Vai bonitinho, hein Vou fazer bonitinho É pique, é pique, é pique É pique, é pique, é pique É pique, é pique, é pique Tá pegando fogo, bicho Parabéns pra você, minha nata querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Aê, Tafa! Para de gritar, peste! Parabéns pra você, minha nata querida, muita felicidade. Parabéns pra você, minha nata querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Que coisa mais fofa, gente! Oi, David Jones! Saca maluca! Não! 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 De logo, irmão! De logo! Tá traçando o moleque! Não! Não! Caralho! Eu sou uma sombra! Você sabe o quanto cujo paiate desse? É mais de 300 reais. Eu sou uma sombra! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Beijinho no ombro! Beijinho no ombro! Vai cair! A chuva cai! Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! Eita! 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 De quem que é o primeiro pedaço? Eita! 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 Tadinho do Dava Jonas! Você tem essa aqui no da cara também, hein! Eita! 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 Que coisa absurda! Ô bichigão! Sai daí, irmão! Olha só! Agora a gente vai botar um telão aqui para a gente jogar um Dragon Ball, mas não é essa tela não! É aquela tela gigantesca ali, com aquele produtor ali, E aí dele ser LG e acabou que mandaram e depois a gente vai ficar lá. Eu não tenho jogo, eu não tenho jogo. Eu sou o robô. Esse é o jogo do Pimba, moleque. É só a pimbada. Não, eu tô jogando? É só a pimbada violenta, moleque. A gente levanta e faz um... Vai, vai, vai. Um, dois, três. Um. Caralho. Que que é o Igor e o Davo que estão jogando? Ixi. Davo tá ganhando aí. Disputado, irmão. É, você não tem como lidar com os poderes do Pimba, não, mano. Caralho. Caralho, tá muito boa essa luta, mano. Nossa, que luta aí. Gente, dá, mano. Caralho. Aos deuses, mano. Nossa, não me rodou um pote de vocês? Vai, mano. Caiu. Eu postei um niquem, hein, mano. Entendi. Foi? Eu postei um niquem. Porra, viu? Nossa. Agora vai acabar? Eita. Como assim? Ah, não. O tapetão. Nossa, que roubado isso. Nossa, que roubado. Que roubado. Bom, galera. Eu voltei aqui só pra me despedir de vocês. Queria agradecer a vocês que viram esse vídeo aqui. Um vídeo bem diferente do que o normal. Queria agradecer também a LG e a Kabum por terem me mandado aquele projetor que a gente ficou jogando direto ali a noite, o Dragon Ball. Agradecer a todo mundo que veio no meu aniversário. Foi muito maneiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi bem diferente do que a gente normalmente tá acostumado aqui. mas... Sei lá. Comenta aí o que vocês acharam. Eu tô bem cansado agora. Eu acho que eu vou dar uma relaxada. Tchau pra vocês e até amanhã.